Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 26 do livro de Isaías. Verso 1, nossa cidade forte é Cristo, dentro de seus muros estamos salvos e seguros. O verso 2 diz, abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Um dia pela graça de Cristo ouviremos isso. Verso 3, quem confia firmemente em Deus, desfruta de paz perfeita. No Novo Testamento encontramos Jesus dizendo, a minha paz vos dou, não a paz que o mundo dá. Ou seja, a paz de Deus é aquela que está no interior daqueles que creem nele. É uma paz mental, uma paz que não depende de circunstâncias exteriores, ainda que o mundo pareça desmoronar ao redor. Sentimos paz, porque é Deus quem nos dá esse fruto do Espírito. Verso 4, somente o Senhor é a rocha eterna, portanto, firme-se nele. Estabeleça a sua vida, o seu caráter em Jesus que é a rocha. Verso 7, Deus torna suave o caminho do justo, ainda que haja obstáculos na jornada. Versos 8 e 9, de noite e de dia devemos desejar a companhia do Senhor. Verso 9 ainda, cuidado com as distrações deste mundo, que acabam diminuindo nosso desejo de Deus. Foco na palavra, foco na oração. Verso 10, ainda que o ímpio escolha seguir seu caminho mal, devemos ter compaixão dele. O verso 12 diz, Senhor, tu estabeleces a paz para nós. Amém? Mais uma vez, vemos aqui a fonte da verdadeira paz, o Senhor Deus. E verso 21, o sangue inocente derramado um dia será revelado e vindicado. Confiemos em Deus e entreguemos nosso caminho ao Senhor. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus. Eu sou o pastor Michelson Borges.